Depois, são muitos sindicatos, não tenho como citá-los, todos... Não tenho nada, tenho presidente Lula e está no programa do PT há muitos anos, todo ano. Ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para ter reunião. Você sabe de com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, um pai Lula. Eu fui na reunião do partido, eu fui convidado. Mas hoje eu estou aqui e continuarei trabalhando muito para que Lula e Alguém que me institua a renda básica da academia enquanto eu estiver vivo ali. Agradeço muito a sua apresentação. Eu, de fato, não tive como acompanhar o convite de todas as pessoas. Só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. Em relação às propostas, hoje é o início de um processo. Você vai ter chance de discutir, mas para entrar no programa de governo nós vamos ter que ter um debate aprofundado.